Música Então é isso aí galera, vamos falar do que? Vamos começar falando de League of Legends, o que a gente pode falar de League of Legends? É lógico que é um jogo que está crescendo muito e você tem uma ideia? Será que ele está crescendo mais do que cresceu no passado ou não? Ó, dados oficiais, eles estão com 99 milhões de jogadores, isso que ano passado estava com 94 milhões de jogadores e aumentou o faturamento também, sim, tem gente que fala assim, não, mas tem algumas pessoas que estão parando de jogar LOL não, cara, está aumentando tanto o número de jogadores quanto o faturamento e o faturamento foi para 5,6 bilhões de reais e ano passado foi um pouquinho menos que isso E se você gosta de jogar Smite, tem o Smite Tactics, que jogo que é esse? Ele segue toda a linha do Smite, só que agora é um jogo de estratégia e também um card game então foi anunciado essa semana, é um jogo de 1x1 e não tem ainda data de lançamento mas a gente vai deixar aqui na descrição, né, Victor, o link para o beta, o pessoal quiser participar do beta está confirmado para PC e não está confirmado ainda em outras plataformas mas o beta no PC está garantido, clica lá na descrição e se inscreve para participar em primeira mão do Smite Tactics E você estava sabendo que vai ser lançado o jogo do Star Trek em realidade virtual? Não estava sabendo? Pelo Ubisoft, cara, e eles decidiram adiar o jogo ele estava marcado agora para o final de 2016, no dia 29 de novembro só que eles adiaram para o dia 14 de março de 2017 então nesse jogo você vai poder controlar tanto o capitão, ou o engenheiro, ou o piloto da nave e é um jogo que vai sair para Playstation VR, HTC e também Oculus Rift então a Ubisoft resolveu esperar um pouquinho para soltar esse jogo sem falhas e mais testado aí no começo do ano que vem E um time de futebol que entrou agora também nos esportes, contudo, foi o Paris Saint-Germain eles contrataram um cara chamado Kim, que participou já de sete mundiais de League of Legends e esse cara, ele vai comandar toda a parte de esportes, tanto do League of Legends e também do FIFA que vai ter, tem tudo a ver, né? eles estão começando um time de League of Legends e um time de FIFA profissional também assim como vários outros times estão participando já com essa parte de esportes dentro do seu centro de treinamento e tem um fã que está fazendo mais um jogo de Zelda será que vai dar problema com o Nintendo? É bem impossível mas ó, ele pegou o Zelda do Game Boy, lá de 1993, que é o Zelda Awakening e colocou essa história, esse mapa do Zelda, como se fosse um mod de Ocarina of Time, lá do Nintendo 64 então vai ser tudo 3D, pela primeira vez então a gente vai ver o Zelda do Game Boy em 3D e ele não vai lançar o jogo como um jogo de PC nem nada para ser banido pela Nintendo a estratégia para não ser banido é fazer como se fosse um mod mesmo e lançar em formato ruim então se você tem lá o emulador de Nintendo 64, você vai poder colocar esse mod de Nintendo 64 que vai ser com a história e com toda a aventura do Zelda do Game Boy lá de 1993 e ontem teve tanta coisa, tanto lançamento, teve o lançamento do Nintendo Novo, Nintendo Switch teve o lançamento de Red Dead Redemption também, o trailer que muita gente esperava um pouco mais e eu acabei não falando ontem sobre o trailer do Wolverine, sim, que vai ser lançado no começo do ano que vem então, Victor, mostra umas imagens aí do Wolverine, se não der problema de rede tutorial, senão você coloca só umas fotos mesmo, né? então, esse filme, todo mundo gostou desse trailer, cara, ele mostra, parece um personagem mais amadurecido tanto um filme mais amadurecido, quanto o Wolverine mais amadurecido, com música do Johnny Cash em fundo então é um trailer bem bacana, se não tiver apaixonado aí, você clica na descrição que tem o link oficial para você assistir esse trailer do Wolverine e para a galera que gosta de Dragon Ball Super, olha só, super novidade, que a partir de agora vai ter Dragon Ball Super no Brasil através da Crunchyroll, o que é Crunchyroll? Aquele site que você pode assistir, faz uma assinatura e assiste vários animes tudo legendado, português, alguns dublados, então agora vai começar lá na Crunchyroll a partir do episódio 63 já vai ser simultâneo com o Japão, olha que legal, eles vão colocar a partir do episódio 47 do Dragon Ball Super e aos poucos eles vão adicionar os antigos também, para você poder ter desde o primeiro do Dragon Ball Super então o melhor jeito de assistir Dragon Ball Super vai ser no Crunchyroll você já viu tudo sobre o Nintendo Switch? A gente fez uma matéria ontem bem completa, tem até uma matéria no site o vídeo vai deixar na descrição aqui para vocês, para você assistir a matéria completa que a gente fez destrinchando o trailer do Nintendo Switch não está na minha cabeça o nome toda vez, eu vou falar Nintendo NX não, é Nintendo Switch tá, o que a gente tem de mais informações? Antes de ser anunciado o Nintendo Switch, antes de ser mostrado e tudo mais as ações da Nintendo cresceram 4%, um pouco mais de 4%, todo mundo estava esperando o negócio de NL e daí depois do lançamento, todo mundo gostou do lançamento e tal, só que o mercado financeiro nem tanto porque desceu 6% das ações da Nintendo depois do lançamento do Nintendo Switch, o pessoal achava que era o Nintendo NX tá, o que mais? O Skyrim, ele apareceu ali nas imagens de gameplay e tal, só que a Bethesda falou que não está confirmado não eles ainda não confirmaram se vai ter Skyrim mesmo no Nintendo NX, o que, olha, no Nintendo NX falei de novo no Nintendo Switch e inclusive ontem eu falei uma coisa muito rara, porque às vezes, não sei se vocês têm esse problema mas às vezes eu vou falar Facebook, eu falo Twitter, às vezes eu falo Twitter, eu falo Instagram, às vezes eu falo YouTube e Orkut eu dou umas trocadas de alguma coisa e ontem eu troquei, eu falei que acho que o PS Vitra da Nintendo, alguma coisa assim então vocês me perdoem, um monte de gente falando nos comentários, cara, eu estava falando muito rápido, sei lá mas beleza e uma outra coisa é que vai ter suporte para Unreal Engine 4 no Nintendo Switch então, jogos com gráficos de nova geração, totalmente confirmados eu acho que o negócio lá da Bethesda, do Skyrim, vai sair sim para o Nintendo Switch só que eles querem anunciar mesmo de uma maneira mais importante então acho que eles deixaram um pouco para depois uma outra coisa, confirmado que a gente não falou ontem, é o suporte para a Amiibo e algumas coisas que a gente acha que precisa para ser um sucesso mesmo nesse videogame é o preço que eu falei antes de vocês, depende de como vai ser o preço, pode ser legal e tal só que se for muito caro, pode influenciar negativamente nas vendas também a bateria dele vai influenciar bastante, porque a gente sabe que uma das coisas mais tensas de portátil é a tal da bateria se você puder jogar só duas, três horas fora de casa é tenso então tem que ter uma bateria muito boa a questão de jogos 3-part também vai precisar a Nintendo já falou que vai ter um monte de jogo vai ter um monte de empresa, apresentou as empresas produtoras de jogos que terão produtos e jogos disponíveis para o seu novo console só que eles sempre falam isso, então tomara que tenha isso mesmo, mesmo se for um pouquinho pior o gráfico que os outros consoles, mas beleza, pelo menos aquele suporte que tinha na época do Wii então precisa ter muito jogo, não dá para manter o videogame só com os jogos da Nintendo e outra coisa é que precisa de um jogo do Mario no lançamento, tem que ter um jogo bonito um jogo 3D, um jogo inovador do Mario para alavancar totalmente as vendas e provar para todo mundo que esse é um console de sucesso e você é que conhece o Rayman, aquele mascote do Ubisoft que era presente antes nos computadores e é muito divertido, ele não tem braço, coitado, mas ele é muito competente mesmo assim não tendo seus membros superiores e inferiores e então depois de 24 anos, o jogo Rayman que a gente viu nascendo nos computadores do Playstation 1 teve uma aparição um pouco diferente o Michael Ansell, que é o criador do Rayman, ele disse que ele encontrou no fundo de alguma gaveta bem divertida o rum do protótipo do Rayman para a Super Nintendo, lembrando que ele não foi lançado para a Super Nintendo e ele achou que jamais veria essa aventura rodando novamente algum dia e até brincou dizendo que certamente o Nintendo Switch precisa dessa obra-prima a gente está torcendo para que de alguma maneira a gente consiga colocar as mãos desse jogo seja na PSN, na Live, na Steam ou até mesmo em rum mesmo no Super Nintendo que a gente dá um jeito de rodar e muitas coisas sendo faladas sobre o Nintendo Switch e o que saiu mesmo foram os jogos anunciados será que tem bastante jogo anunciado? então mesmo com o anúncio oficial desse console da Nintendo no ano passado a gente teve a certeza de muitas coisas e várias dúvidas também outra coisa que continua como incógnita são os jogos que vão ser lançados lá em março de 2017 que é a data de lançamento então os 5 títulos que estão confirmados são o Dragon Quest X o Dragon Quest X o Dragon Quest XI o Dragon Quest XI também o Just Dance 2017 apesar do console não ter câmera o Project Sonic 2017 e lógico o The Legend of Zelda Breath of the Wild e tem alguns outros que apareceram no Nintendo Switch em algumas imagens, convenções e tal só que não foram confirmados como por exemplo o NBA 2017 o próprio Splatoon que é lógico que vai estar lá mas não foi confirmado algum novo Super Mario algum novo Mario Kart e também o Skyrim e a comunidade do Nintendo Switch a comunidade do Nintendo quer que esse jogo seja colorido também então dá uma olhada então o artista ele pegou e colocou de várias cores o possível Nintendo Switch que tem tudo para ser divertido e colorido assim como vários consoles da Nintendo principalmente o Nintendo 64 ou 3DS que sempre recebem várias cores diferentes se a gente falar que já tem uma cópia chinesa do Nintendo NX não Nintendo NX não Nintendo Switch você ficaria surpreso? não né? porque o pessoal na China faz manda cópia de todos os consoles mas se eu te falasse que é o contrário? tem um console chinês que foi lançado em maio de 2016 ele chama Icon Morphus X300 3D que é muito parecido com o Nintendo Switch cara a gente não está exagerando dá uma olhada com seus próprios olhos além de ter uma espécie de tablet que você conecta na TV ele ainda tem dois controles laterais que são acoplados ali na tela e também pode ser jogados de maneira independente quando o console está ali plugado no outro monitor então esse Morphus ele tem uma tela tátil de resolução 1280x800 tem também um suporte a 3D já vem com óculos 3D grátis e tem uma câmera que gira em 180 graus se você bater o olho você vai falar que realmente os dois consoles tem muitos conceitos iguais mas certamente a Nintendo tem a patente de tudo isso que ela desenvolve e continua possuindo uma novidade já que até então ninguém tinha botado reparo desse Morphus um videogame que é Android é chinês não está na elite dos consoles e não tem biblioteca de jogos da Nintendo e se viu que o jogo The Last Guardian está finalmente pronto na verdade não tinha sido anunciado antes de ser adiado ele foi anunciado para o dia 25 de outubro se for ver daria tempo mas ele foi adiado lá para dezembro no dia 6 de dezembro de 2016 exclusivamente para a PS4 então o pessoal que estava esperando ansiosamente desde 2007 está com certeza feliz porque finalmente esse jogo terminou finalmente ele vai ser lançado então no final do ano tem muita gente que gosta de ter um monitor gamer muito bonito colorido com um monte de luz e para fazer inveja nos seus amiguinhos também só que teve um grupo que foi um pouquinho mais além eles são da Indonésia e eles se intitulam Sushal Modin e Design eles fizeram um gabinete mais impressionante talvez o mais impressionante de todos que a gente viu até hoje quando você olha para ele pela primeira vez não parece um gabinete e sim um rifle bem futurista ele foi inspirado em uma arma chamada o Barret lá do Point Blank e foi feito para jogar exatamente esse jogo Point Blank de tiro de primeira pessoa bem legal né pensa no negócio que decora o seu quarto não é muito prático você precisa de um espaço gigante para colocar ele mas fica muito bonito no escuro e tal beleza e essa prática de mudar os gabinetes é comum no mundo dos videogames tem várias referências e várias homenagens a jogos e teve outro grupo que fez uma homenagem a Metal Gear e fez esse gabinete aí ó em forma de caixa de papelão para homenagear o seu jogo preferido está esperando novas imagens do The Legend of Zelda Brief of the Wild tem agora um vídeo da Nintendo dá uma olhada é a Nintendo e seus direitos autorais certeza que a gente não vai tirar dinheiro com esse vídeo aqui porque a Nintendo pega o seu dinheiro mas tudo bem ó ontem saiu um vídeo da Nintendo mostrando 40 minutos de gameplay desse novo jogo do Zelda que é o confirmado para Nintendo Switch que é o Brief of the Wild que mostra a criação de comida mostra ali batalha também com o chefe mostra o mundo aberto esse jogo vai ser vai ser bom cara esse jogo eu assinaria embaixo e a gente sempre fala dos jogos meio independente aqui né então vamos ver o Seraph que é um jogo que vai ser lançado para Playstation 4 e também para PC no dia 1 de novembro de 2016 então ele é tipo um jogo de plataforma acrobático sim, ele se autodenomina plataforma acrobático porque ele fica girando fazendo algumas acrobacias atirando para todo lado tem um monte de armas diferentes e é a história do anjo Seraphim dando tiro para todo lado e acabando com legiões de demônios e outro jogo meio alternativo meio esquisito exclusivo esse para Playstation 4 é o Small Radios Big Television que vai ser lançado no dia 8 de novembro de 2016 ele é um jogo bem estranho você vai ter que ficar escutando algumas fitas cassete vai ter acesso a fábricas abandonadas a trilhos de trens também meio perigosos a florestas queimadas e alguns segredos também aaaah nossa esse aqui é um jogo mobile muito legal ele é gratuito para Android e OS e eu joguei ele no final de semana e vocês vão curtir porque é muito viciante muito bem feito também eu vou parar aqui numa fase que eu já passei mas está meio difícil bom eu escolho quais são meus carinhas para atacar escolho os poderes e já vou mostrar para vocês como é que é depois a gente faz uma mexida aí nas configurações tá então funciona assim tem três combatentes meus aqui daí eu posso ficar trocando entre eles ó esse segundo ele joga míssel o terceiro joga esses presentinhos que esse aqui é bem caro para você conseguir e o primeiro ele solta esse tiro ó prrrr daí tem algum poder aqui embaixo fica vendo ó vou apertar 1,2,3 e apertei sai um míssel para acertar quem está aqui embaixo então eu tenho que pegar esses dinheiros da fase que estão aqui ó com esse dinheiro eu consigo comprar alguns combatentes e eu não posso deixar que a galera mate o meu snail ali o meu caracol tá daí tem algumas táticas que você pode fazer por exemplo esses essas caixas aqui que vão caindo e ela destruiu tudo que eu tenho pela frente esse outro meu carinha tem um explosivo que é bom contra anti-aérea ele explode algumas construções esse aqui tem um tiro muito rápido e você consegue ir evoluindo cada um deles separadamente ó não posso deixar esse carinha chegar aqui ó isso consegui dá para usar aqui esse meu especial ó então cada carinha ele serve para uma coisa específica você vai juntando grana e vai comprando alguns carinhas diferentes ou juntando grana real ou juntando grana da fase mesmo tem alguns carinhas que é só com grana real tá daí você vai desbloqueando personagens vai passando e o lance é fazer três estrelas aí ó me acertou que é bem difícil outra coisa cada um desses meus tiozinhos é que eu estou numa fase que eu já passei mas tem algumas fases que eu não consigo passar então eles me matam mesmo então cada um desses tiozinhos que eu vou colocando aqui ó quando ele morre acaba ali a vida dele né obviamente e eu tenho que tentar deixar todos eles vivos com a maior vida possível para conseguir três estrelas ó nesse caso aqui eu só consegui duas estrelas beleza daí tem alguns caras especiais ó eu vou colocar no chefão aqui que eu não consigo passar daí tem um cara especial aqui na esquerda ó esse tiozinho tá vendo ó vou pegar e vou substituir ele pelo primeiro ó no lugar do Bob então ele tem um lança-chamas bizarro e eu posso fazer upgrade também de cada um desses carinhas ó esse cara já fiz bastante upgrade esse não fiz nenhum dá para você fazer upgrade também nos seus poderes especiais com a grana você ganha do jogo tá então vou mostrar agora para vocês o cara do lança-chamas que eu vou testar contra o chefão esse eu posso usar só não ficou sem aqui ó não tá vendo só tem dois ó não deixa eu voltar aqui e usar o cara do lança-chamas por que que não usou puxou ah não puxou ó tem que pegar ele e puxar aqui ó agora sim então vamos lá vou usar esse cara do lança-chamas que é muito forte dá uma olhada ó tchan cara ele é muito forte mas vocês vão ver que o chefão é bem difícil mesmo ó e quase não gasta nada vou ficar aqui de boa esse daqui do presentinho é bem bom juntei 15 mil de dinheiro para conseguir pegar ele esse do lança-chamas que pode usar de vez em quando que é forte também esse da bazuca é bom para destruir construções vamos jogar uns presentinhos no chão ó aqui parece que tá bem fácil né é porque eu tô com uns caras muito forte eu dei uma boa opada no final de semana joga uns presentinhos no chão não tem para ninguém aqui início opa mais uns presentinhos no chão essas armas aqui são muito fortes tem umas que são meio a boca eu peguei um cara loiro lá que é opa vai 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 que é meio barato então ele não é muito forte não então você tem que fazer tática tem uns que são só contra só usa um antiaéreo opa ah quase que pertei no lugar errado vai cadê o chefão quero ver aí chegou o chefão vou tentar usar o lança-chamas no chefão essa aqui é uma arma que eu não uso muito ó dá uma olhada o quanto que tira no chefão você vai falar que é pouco né não cara isso aqui é muito tá vendo que ele tá tirando minha vida lá em cima então quando acabar a vida ali em cima é a vida só desse cara do lança-chamas daí tem o tempo que ele pode soltar ó vai acabar a munição dele beleza agora vou usar esses presentinhos também posso usar esse especial aqui em baixo devo tentar matar esse dragão aqui em cima beleza essa arma aqui de míssel é boa também com o chefão agora já carregou de novo o lança-chamas cara acho que eu vou me dar bem hein pelo menos duas estrelas três estrelas acho que não porque eu levei muito tiro ó esse cara tá quase morrendo vai ai ai não usa o especial embaixo isso vai vai nossa ele tá quase morrendo vamos matar os dragões ali é muito forte esse cara eu acho que contra o chefão melhor esse míssel aqui ó beleza volto pro lança-chamas não deixa morrer vai troca isso não deixa morrer vai acho que esse aqui tá com mais vida vai mata ah não aí ó morreu um você viu os presentinhos acho que vai matar o chefão só sobrou um vai mata 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 aí matei consegui sobreviver nossa olha eu consegui só um cisquinho matei o chefão mas devo ter ganhado uma estrela no máximo não é possível vamos ver uma uma estrela é passei do chefão não tão bonitamente quanto eu queria então cara esse jogo é muito bem feito então lá em cima eu ganhei tô com um mil duzentas e poucas moedas daí eu posso clicar aqui ó no upgrade antes de começar uma partida e ver que eu quero evoluir eu tô usando esse cara aqui ó precisa de quatro mil moedas para evoluir ele não vamos ver algum que é um pouco mais fácil esse cara vai precisar de três mil e poucas moedas esse duas mil seiscentos moedas ah mas esse aqui eu nem gosto de usar esse cinco mil é até meio difícil vou fazer só um upgrade aqui só para mostrar para vocês ó fiz um upgrade que aumenta ali vinte por cento do que ele solta então mais ou menos isso o jogo chama snail battles é muito legal vocês vão curtir é bem viciante muito bem feita a mecânica legal nossa eu fiquei com meia 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 de moedas que do mal e ó você pode comprar uns carinhas ó esses aqui são os carinhas que eu já tenho aqui você compra com moeda do jogo ó tem essa menina aqui que é três estrelas ela custa cinco mil tem uns maguinhos e uns outros caras para você adquirir também então é isso aí espero que você tenha gostado bastante desse jogo snail battle baixa aí gratuitamente vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo no youtube tanto para android quanto para ios e parece que foi ontem mas a musa valentão dos videogames Lara Croft acaba de completar 20 anos a sua primeira aparição foi em dia 25 de outubro de 1996 no sega saturno ela ganhou popularidade mesmo no playstation 1 e passou por uma fase meio sombria até chegar em 2013 com um jogo que surpreendeu a todos com sua jogabilidade e inovação então bora saber algumas curiosidades dessa heroína no bom sentido era para ser homem a primeira ideia seria um jogo para um personagem masculino aventureiro o que acabou sendo trocado porque a semelhança com Indiana Jones seria gigante não sou forte o bastante é tem alguns jogos da franquia eu achei que Lara Croft repetia essa frase várias e várias vezes ao tentar puxar uma caixa pesada Lara Cruz o nome da personagem era Lara Cruz de origem latina mas como a empresa britânica Eidos comprou os direitos do Tomb Raider eles resolveram colocar ali dar uma inglesada no nome e virou Lara Croft Grandes seios um certo dia Toby Gard desenvolvedor de Tomb Raider resolveu brincar e colocou 150% no volume dos seios da protagonista e a equipe do jogo gostou então apesar de meio triangular o público também gostou bastante desse enchimento Angelina Jolie essa não é muito uma curiosidade é só para a gente não deixar de lado né e lembrar que a incrível Angelina Jolie foi quem deu vida a Lara Croft nos cinemas e até hoje quando se fala de Lara Croft é a carinha da Angelina que vem na nossa cabeça apenas 150 polígonos polígonos são aquele número de cantos que vai ter numa imagem então se uma imagem tem apenas 8 polígonos ela vai ser um quadrado ou alguma coisa meio parecida com um quadrado se for torto mas a modelagem original da Lara Croft tem apenas 150 polígonos para representar a protagonista isso é muito pouco então tanto que seus seios ficavam totalmente triangulares para você ter uma ideia o último jogo de Tomb Raider são utilizados mais de 40 mil polígonos só para Lara Croft viajadeira a Lara Croft já passou por mais de 35 países de todos os continentes na sua aventura ela não veio para o Brasil ainda e parece que não sente muito frio porque as roupas que ela usa são quase sempre as mesmas em 2006 Tomb Raider ganhou como a heroína mais bem sucedida no mundo dos games com 35 milhões de cópias vendidas e parece que todo dia tem uma grande novidade sobre o Nintendo Switch a Nintendo falou que não vai dizer mais nada até 2017 que o lançamento é em março de 2017 né mas eles vão deixar agora o público pensar o que que eles acham desse novo console da Nintendo o que que eles acham que vai ter quais são as conclusões que dá para tirar só com aquele trailer que a Nintendo mostrou de 3 minutos e parece que vai ter projetor Tivemos uma chuva de informações na semana passada sobre o novo console da Nintendo mas a galera hoje tem mais perguntas do que respostas e uma patente da Nintendo que veio para quebrar ainda mais a nossa cabeça é a questão do projetor não está confirmado que essa patente vai ser usada mesmo no Nintendo Switch mas essa tela lembra bem um tablet que foi mostrado como dispositivo principal do novo console como que ele funciona? Bom, de acordo com os desenhos da patente pelas imagens e tudo mais parece que você terá um sistema que projeta imagens próximo de você e essa imagem seria interativa como se no caso ali de uma bola que ia aparecer na sua mão e você pudesse arremessar de volta para dentro do aparelho Nós do Game Over realmente não acreditamos que esse sistema de projeção vai ser implementado no Nintendo Switch justamente pela questão do preço a gente sabe que um projetor por mais simples que ele seja encarece muito um produto e apresenta uma novidade não muito relevante aí para as vendas então o Nintendo Switch para ser competitivo no seu lançamento ele tem que ter um custo baixo acima de tudo Você já está jogando Battlefield 1? É o Battlefield da Primeira Guerra Mundial? Tem gente que está fazendo algumas façanhas no Battlefield 1? O Battlefield 1 foi lançado agora dia 21 de outubro de 2016 para PC, Playstation 4 e Xbox One com o objetivo de levar você para a Primeira Guerra Mundial e já começaram a aparecer jogadas bizarras na internet Olha esse jogador que conseguiu acertar o inimigo em queda livre depois dele cair de um dirigível Detalhe que o Sniper não acerta o cara enquanto ele está parado lá em cima de boa mas quando o ensortudo cai o Sniper consegue mostrar o seu valor e acerta ele no ar enquanto está caindo então o cara que fez essa jogada é do canal Guz B Drowned que eu vou deixar o link na descrição Bom, você gostou dessa jogada? Você fez melhor já no Battlefield 1? Então não esquece de mostrar para a gente que a gente quer mostrar as suas habilidades aqui no Game Over também Cara, a Rockstar fez muito certo em pegar um criador, um editor do GTA V e deixar disponível para os fãs mesmo porque tem muita coisa engraçada na internet tem muitos vídeos que copiam trailers famosos tem muitos vídeos que fazem, sei lá, humor mesmo com o GTA V e teve um bem especial que foi anunciado essa semana semana passada a Rockstar mostrou seu trailer do novo jogo de cowboy que vai ser lançado em 2017 e acabou sendo meio abafado pela simultaneidade com o lançamento do Nintendo Switch mas beleza, o hype continua alto e muita expectativa preenche a internet para o lançamento do Red Dead Redemption tá, e é claro que em alguma hora alguém ia ter a ideia de pegar o editor do GTA V e fazer um trailer igualzinho do Red Dead Redemption 2 que foi lançado agora então o vídeo foi feito pelo canal Captain Jackson ele se dedica a vídeos apenas de GTA V dá uma olhada como que ficou essa comparação e a Tectoy tá fazendo muito mistério e a Tectoy disse que vai soltar informações não agora, mas somente no dia 31 de outubro e tem gente que não tá sabendo esperar e nós temos uma boa vasculhada na internet pra saber o que a Tectoy tá aprontando a Tectoy é a empresa brasileira responsável desde os anos 80 pra trazer pro Brasil consoles e jogos do Master System e também Mega Drive e no dia 24 de outubro a Tectoy fez um vídeo em formato de teaser na internet dizendo que no dia 31 de outubro eles vão trazer informações muito importantes sobre um novo grande lançamento tudo indica que seja um novo Mega Drive já que a Nintendo tá vendendo que nem algo seus consoles mini-retros lá do Nintendinho e do Famicom provavelmente o console vai vir sem opção de cartuchos né, se for um Mega Drive e os principais jogos serão na memória do console mas os rumores apontam a possibilidade de uma entrada de cartão SD o que torna infinito pra rodar alguns rum e até novos jogos que saíram recentemente pro Mega Drive como o Planet vs. Zombies e alguns jogos independentes já pensou se o pessoal volta a fazer jogos retro pro Mega Drive? não tem desvantagem né? a saída de vídeo deve ser HDMI e também RCA aquela amarelinha, vermelha e branca e também o controle vai ser de 3 botões com tamanho padrão assim como o novo videogame nada de mini aqui no Mega Drive e vai ser vendido nas lojas com a mesma embalagem do bom e velho console de antigamente então você vai chegar na loja e vai ter aquela nostalgia de ver aquela caixa antiga que vai fazer você com certeza chegar perto pegar e levar pro balcão e comprar a certeza agora é esperar o anúncio oficial da Tectoy que vai ser no dia 31 de outubro no site Tectoy.com.br na E3 teve muita gente que falou na E3 esse ano mesmo que o Skyrim 6 já estava em desenvolvimento mas hoje a Bethesda disse que não Skyrim não está em desenvolvimento eles querem se infusão em Skyrim mas nesse momento a equipe lá da Bethesda não está trabalhando com Skyrim daí eu fico pensando, será que é verdade tudo isso? ou será que eles estão escondendo informações pra fazer que nem fizeram com Fallout 4? do nada, de repente, pá, solta informações de que está pronto, está quase pronto o Skyrim 6 então eu estou torcendo pra que seja a segunda opção porque Skyrim é um jogo já antigo, né? não Skyrim 6, mas o próximo The Elder Scroll e eu espero realmente que ele já esteja quase pronto e estejam fazendo porque esse tipo de jogo não tem desvantagem e tem mais um jogo lá do Playstation 2 que está chegando agora pro Playstation 4 a THQ Nord que está então remasterizando o jogo Red Faction que ele se passa ali em Marte quando você chega nesse planeta vermelho pra tentar ter um pouco de paz e tranquilidade mas vê que o negócio lá está pior do que a Terra e começa a guerrear e tudo mais então esse é um jogo que vai estar disponível agora também pro Playstation 4 e você viu que tem uma carta do Pikachu do Pokémon Trade Card Game que custa 2 mil dólares daí você fala, nossa, não é possível? essa carta deve ser feita de ouro? sim, cara, ela é feita de ouro olha as imagens aí então foi feita uma parceria com a Nintendo junto com a joalheria Ginza Tanaka e fizeram essa carta aí custando 2 mil dólares e eu acredito que muita gente vai comprar esse negócio então tudo isso é em comemoração aos 20 anos de Pokémon e você viu o jogo do Sonic em mundo aberto? você fala, nossa, não estou sabendo será que a SEGA está fazendo isso? cara, não é bem a SEGA é o fã que está fazendo esse jogo o jogo chama Sonic Utopia ele foi apresentado lá pelo canal The Great Land e eles falaram que fizeram tudo do zero desde o cenário o som a engine também fizeram do zero daí a gente fica pensando será que a SEGA vai barrar esse jogo ou será que ela vai deixar tudo isso acontecer? e você bate o olho nesse jogo parece que tem muitas texturas do próprio Mega Drive eles não tentam fazer um negócio perfeito tentam deixar ali com o cara de Mega Drive mesmo com o mundo aberto em 3D a SEGA tem se mostrado muito fair play em relação aos jogos de fã falando assim puxa vida, legal vocês fizerem esse jogo de fã e não deletam ao contrário da Nintendo então vamos ver se esse jogo de mundo aberto se for lançado mesmo ele vai conseguir ou não ter a aprovação da SEGA eu apostaria que sim porque a SEGA até levou muito crédito e muitas pessoas homenagearam a SEGA por não bloquear os últimos jogos feitos por fãs então talvez isso fortaleça ainda mais a comunidade do Sonic e também a relação da SEGA com os seus fãs, né? Pokémons lendários criaturas que aparecem em lendas e mitos das regiões são capazes de moldar céus e terra criar universos entre outras coisas inclusive por em risco a própria existência do universo mas depois de aprisionadas elas seguem as ordens de uma criancinha de 10 anos apesar disso tudo esses pokémons continuam sendo os pokémons entre os pokémons mais poderosos que a série tem isso sem levar em conta as mega evoluções é claro nós vamos listar aqui nesse vídeo os 10 pokémons desse grupo que eu acho os mais legais e interessantes como na minha outra lista essa é a minha opinião por isso não vamos fazer treta no comentário do vídeo viu gente? sei que treta normalmente dá ibope para vídeo mas vamos ter calminha aqui, tá? além disso essa lista não vai ter nenhum pokémon da sexta geração ou seja como por exemplo os Tapu Koko ou o Solgaleo ou seja, eles não vão entrar bom, vamos começar então pelo número 10 o outro irmão número 10 é Zapdos Zapdos é um dos três pássaros lendários da primeira geração e ele apareceu inclusive no segundo filme do anime do pokémon pokémon filme 2000 o poder de um o motivo pelo qual ele entrou na lista e os outros não é simples o monstro causa super efetivo no Articuno o Articuno causa super efetivo nos Zapdos mas o Zapdos causa super efetivo nos outros dois além disso número 9 Manafi Manafi é um pokémon lendário curioso ele é o único lendário capaz de procriar se você colocar ele num daycare com um dito ele vai gerar ovo coisa que nenhum outro lendário é capaz só com uma diferença o pokémon que surge não é um Manafi é um Fione além disso o Fione ele não consegue evoluir para Manafi é mais ou menos que nem filhote de cavalo e jumento porque o resultado não pocria agora eu vou falar do número 8 que é o Lúdia Lúdia é o pokémon guardião dos mares ele é famoso por ser o pokémon principal do filme que eu falei lá no começo do pokémon filme 2000 esse pokémon apesar dele ser associado com os mares ele é do tipo voador psíquico e ele é tão associado com água várias cartas do Lúdia no trading card game são do tipo água como por exemplo o Lúdia Legend que teve algum tempo há muito tempo atrás ele era uma carta do tipo água ele habita as ilhas redemoinho e ele não tem lá muita importância para a história diferente do próximo analis que é o número 7 Ho-Oh Ho-Oh é um pokémon fogo voador e ele é importantíssimo na segunda geração ele aparece no primeiro episódio do anime voando por sobre o Ash e o Pikachu depois de uma chuva torrencial em que o Ash destruiu a bicicleta da Misty e ele também é famoso por ser o responsável pelo surgimento dos pokémons lendários o Suicune Raikou e Entei em que depois de uma da torre que da torre que um dia ia se tornar a torre queimada levou um raio e pegou fogo os três pokémons que estavam lá dentro morreram daí o Ho-Oh veio e ressuscitou esses três pokémons e eles se transformaram nas três peras lendárias agora vamos falar do número 6 o Kyurem Kyurem é a raspa do Tacho ele é resultado de pegar um pokémon dragão extremamente forte e tirar seus poderes de fogo e elétrico o resultado é um pokémon dragão gelo que tem a habilidade a habilidade genérica de lendário que é a opressão que faz o oponente ele gastar dois pontos pokémon para atacar ao invés de um mas nem tudo é ruim para o Kyurem tem um item que foi desenvolvido pela equipe plasma que pode ser fundido com o Rashmon ou o Zekron gerando assim os formas Kyurem branco e o Kyurem negro ganhando a habilidade dos pokémons originais que ignora as habilidades do oponente os ataques assinatura desses pokémons e ainda ganhando um novo ataque para cada forma que é o Ice Burn e o Freeze Shock em que após um turno o pokémon ataca e tem chance de ou queimar ou paralisar quinto pokémon é o Giratina que é um pokémon do tipo dragão fantasma ele faz parte do trio criacionista junto do Dialga e do Palkia mas o que não tá legal é o fato dele ter uma dimensão só para ele que é o mundo da distorção essa dimensão paralela as redes da física do mundo pokémon entram em parafuso sendo possível até subir uma por uma cachoeira sem precisar de waterfall no fim da travessia você encontra o Giratina mas ele não está na sua aparência tradicional com asas e seis patas mas sim na serpentina forma origem infelizmente ele só consegue ficar nesta forma naturalmente no mundo da distorção mas é possível voltar a usar se você conseguir a Grizzles Orb o quarto pokémon agora que eu vou falar é o Rayquaza que é um pokémon dragão voador e ele já é famoso já faz algum tempo ele vive na estratosfera protegendo o planeta de invasões não que se espessa com os Minors de passar por ele mas seu objetivo maior é parar o conflito entre Kirol e Grodon devido ao faz de sua habilidade Airlock cancelar qualquer alteração de clima inclusive as causadas por eles mas o legal mesmo é ser o Mega como o Mega Rayquaza ele é capaz de destruir um meteoro em roda de colisão com a terra e deixá-lo em mil pedacinhos mas ainda com a habilidade com a habilidade do Mega Rayquaza que além de ser um cancelamento mais forte que a de sua habilidade normal conseguindo considerar até os climas causados pelo Kirol primal e o Grodon primal ele corta pela metade danos de super efetivos contra pokémon voador tem também o fato de que ele é o único Mega que não precisa de uma Mega Pedra porque ele engora dele ele para lá engora o meteoro que tem a Mega Pedra e você só precisa ter aquela emoção forte para poder transformá-lo em Mega ou seja provavelmente ele vai ser o único Mega que é capaz de ser Mega e usar um ataque Z o número 3 agora é o pokémon Zygarde ele é pokémon dragão terrestre esse pokémon ele traz equilíbrio entre Xerneas e Vettel o que chega a ser até engraçado uma vez que eles são imunes aos stabs deles porque Xerneas por ser fada é imune a dragão e o Vettel por ser voador é imune a terrestre mas agora em San Imun apareceu sua forma completa como os ataques assinatura dele acertam até quem é imune ele finalmente mostrou o que veio além disso na sua forma completa ele ficou parecendo um Megazord e um pokémon que parece um Megazord não tem desvantagem número 2 é Mewtwo esse pokémon psíquico não precisa de apresentações não é mesmo? esse pokémon ele tecnicamente é um lendário artificial clonado a partir do Mew Mewtwo é um pokémon extremamente poderoso ele é capaz de estraçalhar qualquer um com seus poderes psíquicos e principalmente na primeira geração em que pokémons específicos eram overpower pra caramba ainda por cima ele é um dos únicos lendários que ganhou a Mega Evolução os outros são o Gen.C e o já citado Raikwaza e é o único deles que tem duas Megas Evoluções que é o Mega Mewtwo X especialista em ataques físicos e Mega Mewtwo Y que é especialista em ataques especiais por fim vamos falar do pokémon que eu acho que é o mais legal de todos entre os lendários que é Arceus o pokémon deus como eu disse ele é pokémon deus e com deus não se brinca e ponto agora falando sério Arceus é considerado o criador do mundo pokémon responsável pelo Aja Luz ele também é quem criou todos os trios que é dado nesta lista além disto sua habilidade multi-type através de certos itens ele pode ser de absolutamente qualquer tipo existente planta dragão fada até venenoso ou trevas por isso ele é meu primeiro colocado nesta lista na verdade não é bem sobre o videogame que a gente vai falar agora é sobre uma youtuber a gente contou pra vocês que a Nive Stefan ela pousou pra Playboy ela ia pousar pro Playboy e foi lançado ontem então a sua revista e essas imagens aí não são da revista é só dela se você não conhece essa figura da internet tá o que o pessoal achou da revista? eu vi umas fotos e muita gente reclamou que as fotos não estão muito diferentes do instagram dela vai todo mundo correr pro instagram dela né mas se é que você me entende disseram que não teve nada demais nessa revista mostrando essa youtuber e é a edição 492 da Playboy ela tem 25 anos e segundo a própria Nive as fotos mostraram temática de videogame e temática do dia a dia dela também e o jogo Dragon Ball Xenoverse foi lançado dia 25 de outubro de 2016 agora e tem algumas pessoas que compararam a versão do anime com a versão do jogo como assim? tem algumas cenas de história antes das batalhas que mostra exatamente a mesma cena do anime né que era tudo em 2D desenhado e tal só que agora em 3D então dá uma olhada como que ficou todas essas partes aí de comparação do anime cara é a mesma coisa são as mesmas cenas recriadas eu acho muito mais legal assistir mesmo a parte do anime né essa parte de 3D se fosse pra assistir eu não acharia muito legal não mas legal que eles recriaram com a mesma identidade visual do jogo e muita coisa sendo falada do Nintendo Switch na internet e um meme que acabou chegando no Twitter e foi compartilhado por todo mundo é o Cachorro Switch o que que é isso? dá uma olhada aqui bonitinho fala aí se esse cachorro não parece muito o console da Nintendo ou o console da Nintendo que vai ser lançado em março de 2017 se não parece um cachorro cara quem fez isso foi a Ana The Red lá do Twitter só se procurar Ana The Red que ela fez todo esse esquema inclusive com você pode puxar a língua do cachorro pra ele ficar ligado você recolhe a língua dele pra ele estar desligado então esse é o meme mais fofo do Nintendo Switch e o Walking Dead chega na sétima temporada fica tranquilo que eu vou falar nada de spoiler não tá? beleza mas vamos falar de alguns números porque eles quase bateram o recorde da temporada o recorde mesmo de Walking Dead foi em 2014 no lançamento da quinta temporada mas agora eles conseguiram 17 milhões na verdade 17,3 milhões de espectadores ao vivo então só perdeu lá pra quinta temporada então como eu já disse tá confirmada a oitava temporada eles já estão vão começar a filmar e cara tá muito pedreiro eu assisti achei massa demais o vilão ele é nossa deixa os outros no chinelo sério ele é muito do mal nossa tá sem dar nenhum spoiler se você não assistiu ainda corre pra assistir cara porque é impossível você não pegar spoiler se você ah ontem eu assisti um pouco depois ainda eu consegui assistir só na segunda-feira à tarde cara eu fugi totalmente do Instagram do Facebook e do onde mais? do Twitter pra não pegar spoiler e até conseguir eu peguei uns spoiler fake o Sardar me mandou spoiler fake a Regina Pereira botou no Twitter um negócio lá que eu achei que era spoiler mas não era e beleza eu consegui assistir e ter a melhor experiência possível essas imagens que vocês viram aí não tem nada a ver com o Walking Dead tá a gente falou só pra não dar jeito autoral essas imagens são do jogo do Walking Dead e do Hotel Teio que é bem legal também e no dia 4 de novembro vai ter o lançamento do Call of Duty Infinity Warfare e o seguinte eles sempre fazem algum trailer de live action mostrando ali como fosse os jogadores mesmo os atores lutando contra sei lá contra quem daí esse trailer ele mostra além desse esquema de live action mostra também a música Welcome to the Jungle do Guns N' Roses então dá uma olhada aí eu não vou fazer a música senão não dá problema de jeito autoral também mas eu posso contar pra vocês Welcome to the Jungle o vou deixar a descrição ali se você quiser assistir esse vídeo na íntegra tá bem rapidinho e o Skyrim Special Edition vai ser lançado no dia 28 agora de outubro 2016 beleza ele vai chegar no Xbox One e no Playstation 4 e foi liberado a questão de mod você lembra né a gente contou pra vocês beleza Só que na Microsoft tem muito mais mod, a galera inscreveu muito mais mod pra Xbox do que pra Playstation 4. Por quê? Na verdade são 65 mods até agora pra Microsoft e apenas 10 lá pra Sony com Playstation 4. E isso acontece porque a Microsoft permite colocar alguns recursos fora do jogo e a Sony não permite. E o Xbox também permite colocar até 5GB de mod e a Sony apenas 1GB. Então, cara, os mods que vão estar presente no Playstation 4 não vão ser realmente mods, só uma coisinha ali, diferente e tal. E no Xbox sim, vai ter coisas diferentes no jogo. Então, por exemplo, um Galaxy Note que explode não vai dar pra colocar no Playstation 4 porque você tem que modelar o Galaxy, mostrar lá, pera, né? Então, acho que vai estar mais interessante no Xbox One, só que nada se compara com o PC, né? Os mods de Skyrim pra PC não tem desvantagem. E o GTA Online tá fazendo 3 anos e quem ganha o presente é você. É verdade, cara. O que você vai ganhar? Se você entrar agora, se você tá com sua conta parada, corre, entra lá, dá uma logada que você vai conseguir 250 mil dólares. De verdade? Não, dinheiro do jogo. Tá. Daí, até o dia 31 você tem pra entrar, até o dia do Halloween. E você vai receber essa grana no jogo no dia 4 de novembro. E isso pra PC, Playstation 4 e Xbox One também. E a questão não da galera que fez hack? Tem muito hack de ganhar dinheiro, né? No GTA Online. Então, a galera que fez hack vai ter uma surpresinha. Porque vai entrar lá e falar assim, ah, cadê o dinheiro da minha conta? O Xbox One percebeu as pessoas que fizeram batotas e arrancou o dinheiro dessas pessoas. Que triste, né? Então, e ela já alerta pra algumas coisas. O que faz a pessoa ser banida é fazer hack de dinheiro, usar modificação em jogo online. Você pode fazer modificação em jogo e jogar offline, beleza? Mas se você colocar a modificação online, você pode ser banido também. Então, se a pessoa for banindo uma vez, vai ficar um tempo fora. Sem poder entrar no GTA Online. E se for banindo duas vezes, é possível que tenha o permaban. Então, toma muito cuidado quando você for colocar algumas coisas no seu GTA V. E você viu que no dia 24 de outubro, chegou no Netflix o anime do Street Fighter, cara? Sim, aquele mesmo anime lá da década de 90, que passava no SBT e tal. Então, serão 29 episódios e já tá disponível lá, tudo bonitinho. Só que tem um problema. Eles não conseguiram o direito do áudio em português. Eu acho que é da SBT esse áudio. Então, vai ser áudio em japonês e legenda em português. O que perde um pouco a graça, né? Ainda mais se você tinha toda aquela nostalgia dos anos 90. E a história vai ser do Ryu e o Ken viajando pelo mundo contra a Shadalu, do Mr. Bison. Então, cara, tem algumas coisas que eu gosto de assistir dublado. Sério, Arthur, que é terrível? Não, cara. Tem umas coisas que eu assisti a dublado quando era criança e tal. Por exemplo, desenho faz sentido, né? Porque a boca dos personagens não interfere muito e a dublagem brasileira que ele não é muito boa. Cara, eu vi umas dublagens de... Acho que era na Lituânia. Cara, uma dublagem de filme, eles colocam a voz por cima. Então, tipo assim, tá o cara falando inglês e daí de repente entra um cara falando, tipo, em lituano, sei lá, em cima. É muito ruim, cara. Então, a dublagem brasileira é muito boa. E tem algumas coisas que até que eu não deveria assistir, mas, por exemplo, O Maluco no Pedaço. Eu assisto no Netflix em português, legendado. Não, legendado não, dublado. Porque, não sei, eu assistia na década de 90, assistia quando eu era criança e achava legal. Então, eu gosto. Aquelas vozes já estão na minha cabeça. Mas tirando isso, não, né? Nossa! Nintendo Switch. Você tá animado com o Nintendo Switch? Tem muita gente animada, mas os investidores da Nintendo não estão muito animados, não. Por quê? Cara, a Nintendo, ela deu lucro no último ano fiscal. Só que o lucro não foi muito baseado em jogos da Nintendo, muito menos no Wii U. Os jogos mesmo que fizeram sucesso e que deram grana pra ele, foi um só, na verdade, que é o Pokémon GO. Cara, pra você ter uma ideia, 3 quartos do faturamento desse ano da Nintendo foi só do Pokémon GO. Isso que ela não era uma das grandes acionistas. Eles também tiveram lucro com o Zero Marines, que é o time de beisebol lá deles. E os investidores falaram assim, meu, se não é o console de mesa que tá dando resultado, vocês têm que investir mais em mobile. Tá, a Nintendo vai investir em mobile, tanto que no final do ano vai ser lançado pra iOS o Mario Run. É, o Mario Run no começo do ano vai ser lançado pra Android. E beleza, só que a Nintendo, ela tem que fazer o seu console de mesa. Ela tem que mostrar pra todo mundo que ela tá na elite dos videogames caseiros de mesa também. Só que os acionistas não estão muito animados, cara. Pra você ter uma ideia, o mercado reagiu muito bem com o lançamento do Nintendo Switch, até porque ele deu mais repercussão e mostrou mais interesse do público do que o PlayStation 4 Pro e também o Project Scorpion. Então, a Nintendo vai ter que provar, principalmente pros seus acionistas, que o Nintendo Switch tem futuro. E a gente já falou aqui que a Tectoy disse que vai anunciar alguma coisa gigantesca, bombástica, lá no dia 31 de outubro de 2016, Halloween. Tá, o que que vai ser isso? A gente não sabe ainda, mas tudo indica que vai ser um novo Mega Drive. Beleza. Eles já tinham falado alguma coisa sobre isso e agora saiu essa imagem no Twitter da Tectoy. Mostra o quê? Um cara passando um controle de Mega Drive escrito na tela. Perdeu? Passa o controle. Daí você já fala assim, ah, então beleza. Confirmado então que é o Mega Drive? Parece que sim. Agora, hoje de manhã, lançaram uma outra imagem que deixou a gente mais encabulado ainda. Por quê? Dá uma olhada nessa imagem. Ela fala, saudade de assoprar umas fitas? Como assim? A gente imaginou que o console que eles lançariam agora seria naquela pegada dos videogames retro, que a Nintendo tá soltando agora, o Nintendinho Retro, o Famicom Retro, que não tem lugar pra ser por fita, só tem os jogos na memória. A gente imaginou também que colocariam espaço pra você colocar cartão de memória. Daí você pode botar ROM, jogos, beleza. Agora, será que vai vir com espaço pra por fita de Mega Drive? Cara, isso seria bem legal. E parece que vai ser isso mesmo. Por que que eles iam soltar essa imagem falando saudade de assoprar umas fitas? Então, é possível que no dia 31 tenha um anúncio de mais um Mega Drive com fita. E você viu que o Batman tá de graça? Como assim? O Batman da Telltale, você não sabe o que que é, foi lançado aí em agosto, bem recente, e ele já tem quatro episódios. E o primeiro agora tá gratuito na Steam e no Android. Eu dei uma olhada no Android, não achei não, mas não sei. Bom, na Steam eu dei uma olhada hoje, tá tudo lá certinho. Então, o primeiro episódio pra você que gosta desses jogos da Telltale, gosta de jogos de escolha, você pode entrar lá, baixar o primeiro e ver se você vai querer comprar os outros jogos que eu particularmente gosto bastante. Eu tive uma experiência boa com o Walking Dead da Telltale e não tem desvantagem. Então, corre lá na Steam, que é por tempo limitado. E com o lançamento do Nintendo Switch, muita gente tá pensando, será que eles vão abandonar o 3DS? E o presidente da Nintendo, ele disse que não. Então, o Tatsumi Kimishima, que é o presidente, ele disse que o 3DS é muito diferente do Switch e que no ano que vem ainda vão ter muitos jogos lançados pro Nintendo 3DS. como o Puck e Yoshi, também o Mario Sports, o Ever Oasis, o Dragon Quest VI, Pikmin e vários outros jogos também. E o Pokémon GO, você tá jogando ainda? Tem muita gente que tá parando de jogar, né? Mas tem muita gente jogando. E agora, a partir do... Acho que de dois dias atrás, até o Halloween, começou o Halloween do Pokémon GO. Então, o que você vai encontrar? Primeiro que você vai ter Kendes dobradas. Interessante, né? Tá bom pra evoluir qualquer tipo de Pokémon seu. Mas os Pokémons, tanto psíquicos quanto os fantasmas, eles vão aparecer muito mais, cara. Então, se você quer pegar aí uns Drauzio que tem em todo canto, o Hypno, o Kelhauter, quem mais? O Gasterly. Você vai encontrar com bastante facilidade até o dia 1º de novembro. E a Nintendo não para de falar do seu novo Zelda, Brief of the Wild, que agora eles compararam algumas imagens desse novo Zelda com o primeiro Zelda do Nintendinho. Dá uma olhada. São quatro imagens. Essa primeira aí mostra uma caverna, bem simples, né? No Nintendinho. E ali na direita mostra a caverna do jogo novo do Zelda. Interessante, né? Daí, essa segunda imagem mostra montanhas, que são representadas bem simplesmente ali com 8-bits no Nintendinho. e as montanhas incríveis e fumacentas lá do novo Zelda. Também, na terceira imagem, uma jangada. Uma jangada. Parecia que o Link tava boiando na... Tava flutuando ou andando na água. Mas agora a jangada é bonita. A jangada é toda 3D e tal. E essa quarta imagem mostra a caveira nas pedras, que é uma coisa que tinha lá num dos chefões do Nintendinho. Nintendinho e agora tá com um visual bem bonito no Zelda Breath of the Wild. E o CSGO acabou de passar o Minecraft. Passou no quê? Em gráficos? Não, cara. É fácil ganhar do Minecraft nos gráficos, né? Mas o CSGO passou do Minecraft de jogo mais vendido de PC. Então, ó, ele tá com 24,9 milhões de cópias vendidas do CSGO. E o Minecraft tem 24,5. Olha só. Então, o CSGO, que foi um jogo que um tempo atrás tava esquecido, tá cada vez mais jogado, com um monte de jogadores profissionais, um monte de campeonatos no mundo inteiro. E sendo bastante vendido também. Nossa! Tchau, 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 tchau.